Sr. Deputado, eu responder-lhe-ei exatamente o mesmo que lhe respondi até agora. O Sr. Ministro de Verde da Silva não violou o Código de Conduta, o Sr. Ministro de Verde da Silva não violou a lei. Se a V. Exª tem conhecimento de algum facto que eu não tenha e que lhe permita formular uma acusação, acuse-se. Agora não insinuo e acuse-se para poder ter a resposta. Muito obrigado.